E aí gente, essa daqui ó, esse daqui é o cabinho de alimentação da multimídia Android, que tem vários vídeos aí no canal, tem uma playlist aí que reúne todos os vídeos aí, só que é o seguinte, pra você instalar isso aqui no carro, o que acontece, essa parte vai na multimídia né, e isso aqui você teria que cortar a tensão do carro, não, fica legal, então o que a gente faz, a gente compra um conector ISO, tá vendo, esse daqui é o macho, esse daqui você encaixa na parte do conector fêmea que tem no carro, e aqui você faz as ligações, tá vendo, então você vai ligar fio a fio aqui, de acordo com o fio correspondente né, da multimídia pro rádio do carro, e você vai montar esse conector aqui, então você pluga essa parte na multimídia e depois você vai só plugar essa parte aqui no carro e não tem que cortar o chicote original do seu carro, pra não desvalorizar o seu carro e não ter perigo aí de incêndio, fora que, se você não fizer dessa forma, que isso aqui é barato, tá, é 10, 15 reais um conector desse aqui na Autopass, mas se você não fizer dessa forma, se um dia você precisa tirar a multimídia, vender, vai trocar, colocar, você vai ter que ficar cortando o fio aqui e também não é legal, então eu vou mostrar pra vocês a configuração aí que vocês fazem, nesse conector aqui ó, essa parte de cima ó, essa parte aqui de cima, são os fios dos alto-falantes, nessa parte aqui de baixo desse conector, são os fios de energia, pós-chave e da parte da antena elétrica também que você utiliza aí, então aqui ó, como é que a gente vai fazer pra ligar, eu vou identificar ó, vem os pares aqui, tá vendo ó, eu tenho ó, esses dois fiozinhos aqui ó, que são o roxo, que é de um alto-falante, eu vou deixar aí na tela também pra vocês, é, a conexão padrão com essa pinagem, tá, a conexão vai estar dessa forma aqui, aqui é o pino 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, conector B, e aqui embaixo o conector A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 16 pinos, esse conector aqui, padrão ISO, então aqui, eu tenho os dois fios aqui, roxo, tá vendo que um deles ó, tem uma faixinha preta no fio, tá vendo ó, essa faixinha aqui nesse fio daqui, esse daqui é sempre negativo, o outro é positivo, então eu tenho esse pra um par de alto-falante, esse cinza aqui pra outro par, o par do branco aqui, aqui também ó, pra outro par, e por fim, o verde aqui, pra outro par, então eu tenho que identificar aqui na multimídia, onde vai tá no caminho, né, no chipote da multimídia, onde vai tá, tá vendo ó, FR+, isso daqui é frontal positivo, tá vendo ó, FL-, esse daqui é o frontal direito, né, que é o right, esse daqui é o frontal esquerdo, que é o left, tá vendo ó, esse daqui é o frontal left, então tá explicado aqui na multimídia, a maioria segue padrão de cor, pronto, falante, você não vai ter problema, ó, peguei os dois aqui ó, que são o par branco ó, frontal left, positivo e negativo, eu vou procurar o par de branco aqui também, que tá nesse conector aqui, também o positivo e negativo, é só unir, os que tem a faixinha preta, você vai unir, e os que tem aqui a faixinha branca, aliás, os que não tem faixa nenhuma, que são só brancos, você vai unir também, emenda eles, pode soldar, fica bonitinho, coloca o isolante, e aí você pode usar ou uma fita isolante, ou você pode usar um espaguete e um termo retrátil aí também, que você vai cortando, eu vou mostrar pra vocês como é que fica, eu vou fazer um aqui pra vocês verem. Então aqui ó, o que que a gente vai fazer? Eu vou pegar o branco com preto aqui ó, vou decapar ele aqui, tá vendo? Decapei, claro que eu não sou mágico, ele já vem pré-cortado aqui, se não você corta, e aí ó, esse branco com preto, eu vou procurar aqui ó, o branco com preto também correspondente, a gente consegue emendar os dois aqui. Antes disso, eu vou usar aqui o termo retrátil, então eu corto um pedacinho aqui do termo retrátil, não precisa ser muito, eu coloco dentro de um dos fiozinhos aqui ó, tá vendo? E deixa ele longe aqui, porque eu vou soltar, e se ele aquecer, ele vai travar ali, e eu não vou conseguir colocar de novo. Então só verificando, é o branco e o branco, eu faço a emenda, ó. Então eu vou fazer a emenda aqui, tá vendo? Do jeito que eu fiz a emenda, eu coloquei eles assim, esse, eu vou enrolando pra cá, e esse daqui, eu venho enrolando ao lado contrário, depois eu levanto e vai estar bem emendado aqui, do jeitinho que eu fiz, tá? Não pegar os dois fiozinhos, só se não tá assim não, porque a emenda fica ruim, vai dar chiado aí no seu alto-falante. Então eu coloquei aqui ó, o termo retrátil tá aqui embaixo, perfeito, vou colocar uma solda agora. Então agora, pega um pouquinho de estanho, ferro de solda, se você não tem ferro de solda, não tem problema, você pode só emendar e isolar também, porém, com o estanho fica um pouquinho melhor aqui, a gente evita o risco de não, de soltar, né, em algum momento aí que puxar e tal. Aqui ó, coloquei o espaguete aqui, o termo retrátil em cima, se você tiver o isqueiro, você pode fazer isso com o isqueiro, se você não tiver, não tem problema com o próprio calor do ferro de solda aqui, ó, sem encostar, só ficando perto aqui, ó, ele vai, não sei se vai dar pra captar aqui a imagem, né, mas ele vai se ajustando aqui, e depois ele não sai mais. Ó, ele vai diminuindo aqui o tamanho dele aqui, então se eu colocar o ferro de solda nessa parte toda aqui, ó, Deu uma pausa aqui no vídeo, mas tá vendo, ó, já não sai mais, então, é, com o isqueiro fica até mais rápido, só passa um pouquinho do isqueiro pra cá e pra cá, tá feita aqui, ó, a imprimei emenda, então é só fazer assim todos os fios, vou mostrar agora os outros fios, porque o dos alto-falantes é só você seguir a cor corretamente aí, ó. Então, nessa parte aqui eu vou ter o amarelo, tá, esse amarelo aqui, você tem que tomar cuidado aqui no da central, porque você não pode pegar qualquer amarelo, ó, esse daqui tá escrito Q1, que é do controle de volante, não é esse, esse amarelo que tem aqui é o positivo da bateria, que vai tá aqui na central, ó, escrito, ó, B+, tá vendo? Então tem que tomar cuidado aí quando você fazer emenda, então esses dois eu tenho que emendar juntos, esse vermelho que tem aqui no conector, né, porque aqui eu tô no conectorismo, esse vermelho é o pôr-chave, esse vermelho eu vou ligar com o vermelho aqui onde tá escrito ACC, tá vendo, liga junto também, o preto aqui eu vou procurar, que é o terra, eu vou procurar aqui, ó, onde tá escrito aqui na central, GND, aí eu emendo aqui junto com o preto também. Aí vai ter mais um fio aqui nessa parte de baixo aqui, que é esse azulzinho, esse azulzinho aqui é da antena elétrica, esse azulzinho você vai ter um aqui, ó, que tá escrito também azul, tá vendo, ó, que tem, ó, anti-ponte, então esse daqui você liga aqui também. E na central, na outra central, você tinha o fio rosinha, que era pra controle de iluminação, esse daqui, o rosinha, ó, ele é backlight, ele é o da luz de ré, então já não é esse aqui, já mudou esse padrão aqui, porque isso já não é do padrão ISO. Aqui, ó, tem o ILL, que é a iluminação, que nesse caso aqui tá em cor amarela. Esse da iluminação, esse chicote aqui não veio, mas tem alguns chicotes, são raros de encontrar, tá, que aqui, ó, embaixo desse fio azul, que é da antena elétrica, você tem um outro fiozinho aqui azul mais claro, que seria o da controle de iluminação. Então se você tiver esse daqui de iluminação, você liga aqui também. Se o seu carro tiver ligado essa parte da iluminação, você consegue. Essa parte aqui dos pinos do conector, você consegue comprar também separado. Então tem alguns que são kits que você compra pra montar, você mesmo faz a pinagem. Eu prefiro comprar já montado, porque a chance de erro é menor. Mas se você quiser, você pesquisa a pinagem desse conector ISO aqui, você vai fazendo fio a fio também e pode comprar o conector separado pra colocar o controle de iluminação aqui direto, pra não precisar fazer a ligação por fora também. Então basicamente é isso que você vai fazer, são essas as ligações que você vai fazer. Ah, mas e o controle de volante aqui e os outros fios? Esses daqui sobram porque não estão no padrão do conector ISO. Aí se você tiver isso no seu carro, eu aconselho você a pegar um outro conector macho e fêmea e você faz essa ligação na parte específica para o seu carro. Ou se o seu carro já tiver isso num conector, você tenta achar aí o conector correspondente pra fazer a outra ligação aqui no seu carro. Então eu vou terminar de montar esse daqui e depois eu volto com ele agora aqui, com a parte do áudio, que são aqueles oito fios lá, os quatro pares. Eu já fiz a parte aqui da alimentação, ainda deixei separado. Agora, pra fazer o conector profissional mesmo, o que é interessante? Você vai isolar isso aqui, tá? Você vai isolar toda essa parte aqui pra não ficar esse monte de fio solto lá dentro. E você faz duas isolações. Um pra esse cara aqui, que é o dos alto-falantes, e outro pros outros fios, que são os fios que levam energia. Por que você não vai simplesmente colocar tudo aqui, juntar tudo e passar numa fita isolante ou qualquer outra coisa, ou aquelas espumas também junto, tudo? Por quê? Porque não é legal, não é profissional. Se der algum problema num fio aqui de energia, você acaba podendo derreter um fio desses alto-falantes e você perde o rádio, perde o alto-falante, perde tudo aí também. Então é legal a gente manter isso aqui isolado. Como é que você pode fazer isso aí? Você pode passar uma fita isolante, né? Essa da preta, tanto faz. Você pode usar aquelas espumas, ou você pode usar essa fita aqui. Essa fita aqui é uma fita de alto-fusão. A gente estica e vai passando ela nessa parte toda aqui, onde tem só a parte dos fios do alto-falante, e ela esticando depois de um tempo, ela vira igual uma proteção de borracha aqui. Então isso daqui aguenta tanto. Ela funciona, tá vendo? Ela tem essa parte aqui da proteção, você vai arrancar essa proteção e vai passar ela ali em cima. Eu vou mostrar aqui para vocês como ficaria. Eu vou deixar uma pequena sobra aqui no conector, né? Não vou colocar tudo, só para a gente poder ver o conector. Nessa pequena sobra não tem problema. Eu seguro aqui, desse lado aqui, eu estico ela e vou passando. A primeira volta vai por cima dela mesma. Tá vendo onde eu coloquei? Aí eu vou ter que ir trazendo, tirando essa parte da proteção aos pouquinhos aqui, e vou fazendo isso daqui em toda a volta dela. Estico e vou fazendo. Tem que ir esticando, tá? Ela vai ficando uma por cima da outra, igual uma fita isolante mesmo. Ela, na verdade, serve para a isolação também, só que ela aguenta um pouquinho mais de temperatura que fita isolante, e ela aguenta também ficar exposta aí a ambiente que não é tão tranquilo assim. Ambiente externo, ambiente que tem um pouquinho mais de agentes nocivos aí. Tá vendo? Essa parte aqui, eu vou acabar cobrindo mesmo esses papeizinhos, esses adesivos aqui que indicam, porém, como já está no conector ISO, qualquer carro que eu colocar isso daqui já vai funcionar. E detalhe aí, tá? Se o seu carro não tiver o outro conector ISO, o Fêmea, porque alguém já tirou, porque o modelo dele é mais antigo, não tinha ainda essa padronização, não tem problema. Você consegue comprar o outro conector e deixar o padrão aí feito no seu carro, colocar ele lá nos fiozinhos do seu carro, né? E vai ficar um negócio legal, um negócio mais profissional também. Então, eu vou terminar de passar a fita aqui até o final. E aqui, ó, no finalzinho aqui, você só vai esticando ela, não precisa ir até o final também, e aí você só passa aqui em cima e deixa. Essa parte aqui que você fez, com o tempo, o calor natural aí mesmo, ele vai virar igual uma borracha, você nem vai ver mais essas emendas aqui, vai ficar igual uma conexão de borracha, e vai ser flexível também, e você vai conseguir proteger toda a sua fiação aí. Ou usa aquelas espumas também, que já vêm de próprias caixas também, e eu prefiro esse acabamento aqui. O conector quase pronto, só vou precisar de mais fitinha para passar aqui, igual eu fiz aqui. E eu peguei um outro conector que eu tinha aí, que era daquele mais simples, e tirei o conector, o pino aqui de dentro, para tirar o pino. É só pegar, pode ser um clips, ou pode ser qualquer coisa, uma chave aqui que encaixa aqui, você solta a travinha, aí depois você puxa o pininho aqui por trás, e ele sai inteiro o conector aqui. Você pode aproveitar no outro lá, e dar uma soldada aqui, nesse terminal para fazer. Aqui, ó, tem essa parte aqui, é uma travinha, então ela fica aqui para cima, desse jeito aqui. Então, quando eu enfio a chavinha lá, eu abaixo essa travinha, e puxo ele por trás, ele solta. Por que eu fiz isso aqui do outro conector? Porque eu aproveitei, e coloquei um pininho a mais aqui dentro, que é o pininho que eu coloquei nessa cor, azul mais claro aqui, está vendo? Tem o azul escuro que é da antena, e esse azul mais claro eu acabei de adicionar, que é o fiozinho que eu vou ligar aqui na iluminação. Liguei aqui no fiozinho da iluminação ILL aqui, porque o meu carro lá, o outro conector, o FEME que tem lá, tem o fiozinho da iluminação ligado aqui. Então, para não ter que cortar e ligar por fora, eu fiz isso daí. Mas esse conector aqui, você compra e você pode comprar o kit também, que vem 16 terminais desse daqui também. Na verdade, o conector é isso, isso aqui é o pininho ou o terminal. Você consegue comprar os 16 terminais, tanto o macho quanto o FEME. Então, se o seu carro não tiver, como eu disse, você pode montar e fazer toda a ligação. precisaria para pegar aqui, esse fio do backlight, que é da Lugia Ré, e jogar aqui também. E no carro comprar o conector, o pino fêmea também, e colocar lá também. Só que qual é o problema? Isso daqui é um padrão ISO. Ou seja, tem uma padronização. O pino 3 desse conector aqui, da alimentação, o pino 3 aqui do conector A, ele não é utilizado para nada por enquanto. Então, não tem nada. Você até poderia usar ele. 1 e o 2, 1, se não me engano, é controle de velocidade, o 2 eu não lembro o que é, mas são usados em alguns carros também. Então, você poderia até colocar aqui. Qual é o problema disso? É que se você um dia tirar isso aqui do seu carro, e colocar em outro carro, e estiver usando já esse pino 3 aqui, por qualquer motivo, pode dar um problema na hora de ligar esse rádio, você pode queimar. Então, tem esse risco aí. Não é legal você trocar aí o padrão desse conector aqui. É melhor deixar do jeito que está, e esse pino aqui, fazer um conector menor, e ligar ele por fora aqui, como conector adicional. E esses dois aqui, que são do controle de volante, como eu não uso, a mesma coisa. Se eu usasse, eu ligaria um conector aqui adicional, só para o carro mesmo, feito ali só para o carro, mas, no caso aqui, como eu não uso, é só isolar os dois e deixar aí. Então, depois que eu fizer isso daqui, já está pronto aí o chicote profissional, para você ligar a sua multimídia no seu veículo. Então, é isso aí. Valeu! Tchau! Tchau!